a árvore e a planta que tem as folhas parecida com melancia a planta folha de melancia planta melancia mas aí é a planta melancia né o idêntico pessoal aqui o lugarzinho do talo e aí o pessoal que legal é muito legal é bom vocês aqui ó como que é de cara dela oi vamos mudar essa planta lá em casa gostei vamos essa aqui dessa planta essa planta e essa flor aqui ó a mini mini a mini mini rosa segura aqui pra cá melhor olha que bonito pessoal olha aqui pessoal legal né pessoal muito bonito vermelho e tão bonito né o idêntico foi com essa planta aqui